As minhas sugestões para os restantes dias desta semana serão dedicadas ao Festival Jovens Músicos, que terá início amanhã, às 5 da tarde, na Fundação Caluso-Klubenken, prolongando-se até sábado, dia 7. Neste festival, centrado em novíssimos talentos revelados pelo Prémio Jovens Músicos, haverá espaço ainda para escutar músicas de países do Oriente, colocadas em confronto com a tradição musical do Ocidente. O festival inicia-se às 17h, com o recital do Ensemble de Gamelão Indonésio Yogis Tragong, liderado pela percussionista Elizabeth Davis. Segue-se às 18h, um recital com o tríode de piano da Orquestra Sinfónica Juvenil de Macau. Depois terá a vez de entrar em palco a Orquestra de Sopros da Escola Superior de Música de Lisboa, às 19h, para interpretar obras que nos conduzirão por uma viagem entre o Ocidente e o Oriente. E a finalizar o primeiro dia do festival, às 21h30, o Grande Auditório Gulbenkian recebe os sulistas laureados da última edição do Prémio Jovens Músicos, que irão tocar acompanhados pela Orquestra Gulbenkian, dirigida pelo Maestro Nuno Coelho. No final deste concerto, será revelado o nome do vencedor do Prémio Maestro Silva Pereira, Jovem Músico do Ano. Tudo entrada livre, até não poder. Legenda Adriana Zanotto